Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emmanuel Macedo, seu professor de Física. Bom gente, agora vamos para a questão de número 4, uma questão sobre eletrodinâmica, questão que foi do Enem do ano 2017, beleza? Então já de antemão, peço que você compartilhe, deixe seu like e se inscreve no canal, porque assim tu fortalece mais o canal e o canal continuará crescendo através da tua contribuição, beleza? Então vamos lá pessoal para a questão, eu vou sair agora tá pessoal, vou tirar a câmera para não ficar atrapalhando tá, vou precisar mais de espaço aqui e acompanhe a resolução. Então a questão 4 pessoal fala o seguinte, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2A para funcionar. Então o interessante pessoal é tu começar a colocar os dados da questão tá, os dados. Quais são os dados da questão? Primeiramente, a questão fala que você vai ter aqui ó, uma corrente com uma intensidade de 2A, tá? Então existe uma corrente aí, tá? Passando na bateria, tá? Com o valor de 2A, tá? A questão fala que a bateria precisa de uma corrente elétrica de 2A para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos, ó, o tempo máximo em minutos, que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente. Então a questão é que a bateria deverá ficar, tá? Completamente carregada. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos, que esse notebook pode ser usado até que ela descarregue completamente. Ela quer saber até quanto tempo a bateria pode ser utilizada, tá? Quanto tempo ele perde esse tempo em minutos. Bom, pessoal, vamos só lembrar aqui o seguinte, para se calcular intensidade de corrente, tá? Intensidade de corrente, eu vou pegar a quantidade de carga, tá? Pegar a quantidade de carga e vou dividir essa quantidade de carga pelo tempo, tá? Então é bem comum, tá, pessoal? Essa formulazinha aqui, tá? Sempre aparecer nas questões aí do Enem, tá? Principalmente, porque o Enem adora eletrodinâmica. Então, para você calcular a intensidade de carga, você pega a quantidade de corrente, você pega a quantidade de carga e divide pelo tempo. Essa quantidade de carga, ela é dada em coulombs, tá? Então a unidade de carga é coulombs, tá? É uma homenagem aí a um cientista, tá? Que é o Charles Augustin Coulomb, tá? Charles Augustin Coulomb, tá? Então a quantidade de carga é em homenagem ao cientista Coulomb. Bom, e o tempo aqui, pessoal, tem que ficar sempre em segundos, tá? Sempre em segundos. Então, não esquece, pessoal, quando a questão te fala de quantidade de carga, lembra que tem que ficar em coulombs e tempos tem que ficar em segundos. Por que isso? Porque quando você dividir coulombs por segundo, tá? Quando tu dividir coulombs por segundo, tu vai obter uma unidade por nome de ampere, tá? Am... Ampere, tá? Esse é, é pra esse lado mesmo, tá, pessoal? Esse acento que tem no é aqui, ó, é pra esse lado mesmo, porque o ampere é nome de um cientista francês, tá? O ampar também, alguns chamam ele de ampar ou ampere, tá? Mas enfim, não é ampere, tá? A gente fala ampere, mas na verdade seria ampere, tá? Então ampere, pessoal, nada mais é do que coulombs por segundo, tá? Não esquece, quando tu estiver calculando ampere, a quantidade de carga tem que ficar em coulombs e a unidade de tempo tem que ficar em segundos, fechou? Pois bem, inclusive, pessoal, a corrente elétrica, ela também pode vir aí com seus submúltiplos, tá? Eu posso ter uma corrente, tá, que esteja em miliamper, tá? Então, quando eu tenho uma corrente em miliamper, um miliamper de corrente, é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere, tá? Porque esse mili aqui, ó, é um prefixo que vale 10 a menos 3, certo? Eu também posso ter, por exemplo, um microampere. O que seria um microampere, pessoal? Um microampere é 10 a menos 6 ampere. Esse prefixo aqui, ó, parece a letra U, né, com a perninha puxada, tá? Mas, na verdade, é uma letra grega, tá? É um micro. E essa letra grega, ela vale 10 a menos 6, tá? Então, isso aqui, pessoal, tá? É como, às vezes, as questões vêm cobrando as unidades de corrente. São os submúltiplos, tá? Submúltiplos. Da corrente elétrica, um miliamper é 10 a menos 3 ampere. Um microampere é 10 a menos 6 ampere, tá? Muito bem. Só que a pessoa, na verdade, ela não quer determinar a corrente, né? Até porque a corrente foi dada, a corrente, inclusive, está em ampere. Ele quer que você determine, na verdade, é o tempo. O tempo que a bateria vai ficar ligada até descarregar completamente. Bom, e aí, pessoal, vamos ver o seguinte, ó. Se a gente espaçar o ΔT que está multiplicando, que está dividindo, se o ΔT passar para cá multiplicando, eu vou ter a seguinte forma. ΔQ é I vezes ΔT, não é isso? Quantidade de carga, tá? A quantidade de carga é a intensidade de corrente vezes ΔT, certo? E, mais uma vez, pessoal, ó. Se a carga tem que ficar em coulombs, tá? Se a carga tem que ficar em coulombs, não vou colocar de amarelo, não, porque vai ficar um pouco claro aqui, já que o fundo é branco. Vou colocar mesmo o preto, pessoal. Se isso aqui é ampere e isso aqui estiver em segundos, a unidade de carga, é óbvio, é coulombs, né? Porque com cia ampere, cia ampere é coulombs por segundo, né? Cia ampere é coulombs por segundo, coulombs é ampere vezes segundos. Só que se você perceber na questão, pessoal, a carga da bateria não foi dada em coulombs, tá? Foi dada em outra unidade, foi dada em miliampere e hora, tá? Foi dada em miliampere e hora. Por quê? Porque, às vezes, a corrente, como eu falei, ela pode estar expressa através de seus submúltiplos, miliampere, e o tempo pode estar em horas. Então, miliampere vezes hora é miliampere e hora, tá? Então, você vai ter uma outra unidade de carga, que pode ser também, ó, a unidade de carga que pode ser miliampere e hora, tá? Então, fica atento, pessoal, quando aparecer essa miliampere e hora, é também unidade de carga elétrica, tá? Só não está expressa aí no sistema internacional, tá? Sistema internacional é o quê? Ampere vezes segundos, tá? Mas quando aparecer aí miliampere e hora, tu te liga porque também é unidade de carga elétrica. Bom, então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se isso aqui está em miliampere e hora, e a questão quer que você determine o tempo que a bateria vai ficar completa, vai ficar ligada, né, até descarregar, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui de novo. Ó, se você voltar lá, se você voltar lá, pessoal, a carga, a carga, tá? A carga foi dada como sendo quatro mil e quatrocentos miliampere e hora, certo? Miliampere e hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Temos que a corrente vale dois amperes, certo? Corrente vale dois amperes. Temos que esse tempo, eu não sei, tá? Esse tempo tem que ser da de minutos. E temos que a carga é de quatro mil e quatrocentos miliampere e hora, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula, né? Carga é corrente vezes o tempo, tá? Fica atento aqui, ó. Carga é quatro mil e quatrocentos, pessoal, miliampere e hora, certo? A corrente é dois amperes, tá? E o tempo, você não tem. Pessoal, como eu tenho um ampere de um lado e ampere do outro, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso passar a vara, né? Posso cortar aqui, ó. Ampere com ampere, cortei ou foi embora. Então, fica apenas quatro mil e quatrocentos, pessoal, mili, ó, só o mili, tá? O mili, de novo, é quanto? Dez a menos três, tá? Eu cortei o ampere aqui. Então, isso aqui é dez a menos três, tá? Hora igual a dois delta T, certo? Então, quem é delta T, que é o tempo? Olha, delta T, pessoal, eu posso, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse termo aqui, ó. Já vou deixar ele em notação científica, né? Como é que eu faço para deixar esse termo aqui em notação científica? Anda um, dois, três cargas, não, três cargas, três casas para a esquerda, tá? Três casas para a esquerda. E aí, vai ficar assim, ó, vai ficar quatro vírgula quatro dividido por dois, né? Porque quando você anda com a vírgula para a esquerda, vai diminuindo, vai diminuindo, não, desculpa, vai somando e expondo, tá, pessoal? Então, eu dei uma casa para cá, fica menos dois, menos um, e aqui vai dar dez elevado a zero, que é nada, né? Dez elevado a zero é um, desculpa. Então, isso aqui é quatro vírgula quatro dividido por dois, no qual eu vou encontrar uma resposta de dois vírgula dois, lembra? A unidade que sobrou, pessoal, foi horas, então a tua resposta fica em horas, tá? Dois vírgula, dois vírgula dois horas. Tá, um detalhe, tá, pessoal? Dois vírgula dois horas não é a mesma coisa que duas horas e vinte minutos, tá? Dois vírgula dois horas, pessoal, para tu ter uma ideia, é duas horas mais zero, dois horas, tá? E zero, doze, zero, duas horas, só para ter tua ideia, ó, duas horas equivale a cento e vinte minutos, né? Mais zero, dois horas, ó, é só pegar zero, dois, multiplicar por sessenta, tu vai encontrar doze minutos. Então, esse tempo aqui, pessoal, equivale a cento e trinta e dois minutos. Esse é o tempo, tá, que a bateria deverá ficar ligada até que ela descarregue completamente. Então, temos como alternativa letra C, tá, C de Canadá. Beleza, galera? Então, ó, eu espero que tu tenha gostado do vídeo, tá? Se tu gostou, compartilha aí o meu canal, tá? Divulga nas redes sociais, se inscreve, se inscreve aí no canal, deixa seu like, aí me ajuda aí no fortalecimento do meu canal, porque assim o canal continuará crescendo cada vez mais. Beleza, galera? Então, ó, fiquem atentos aí aos próximos vídeos e aquele abraço. Foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho